Que nenhuma família comece qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o razão seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrime debaixo de repente Que ninguém me filha no ar e na vida dos mundos Que ninguém me filha no ar e na vida dos mundos Que ninguém me filha no ar e na vida dos mundos Que a mulher seja um céu de teoria, de teoria e de teoria E que os filhos conheçam a força que rouca o amor Abençoe, Senhor, a sua vida e a sua vida Abençoe, Senhor, a sua vida e a sua vida Abençoe, Senhor, a sua vida e a sua vida Abençoe, Senhor, a sua vida